Papo de Mãe Que Hora te convida a uma reflexão. Que tipo de mãe Deus quer que você seja? Olá! O lar é um lugar de enriquecimento da fé e principalmente a primeira escola. Falando em escola, temos duas formas de aprender. Pelo conhecimento e pelo exemplo, não é isso, Tânia? Com certeza! Como é que é a parte de autocontrole? Porque a gente fala muito na vida dos filhos que os filhos precisam de ter inteligência emocional. Como é que nós podemos, dentro da inteligência emocional, falar um pouquinho de autocontrole? Pois é, autocontrole é essencial para a vida de qualquer pessoa. E a gente tem que ensinar os filhos, desde cedo, a se controlar diante da comida, do sono excessivo, diante das dificuldades da vida. E eu percebo que quem tem fé, isso transcorre de uma maneira muito tranquila. Porque quem põe Deus na frente, acredita que aquilo concorre para o seu bem. Então, ela fica tranquila diante dessas adversidades. Porque Deus conforta, Deus te... Te faz melhor, né? Te mostra. Dentro desse controle, Tânia, você falou da questão da comida. Se a gente pegar os pecados capitais, nós vamos ver que os pecados capitais têm muito a ver com o controle, né? O controle da gula, o controle do poder, o controle da ira. Então, se a gente trabalhar em cima disso, nós vamos ver que as virtudes não são obrigações, mas são virtudes a serem buscadas. São exercícios, né? São exercícios constantes que nós mães temos que ter para dar exemplo para os nossos filhos. Qual é o exemplo? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da mãe como mulher. A mãe, desde criança, tem que mostrar a sua feminidade para a sua filha. Tem que mostrar a importância de se cuidar, da fala, do comportamento, da forma de se vestir, de se portar quando está com outras pessoas. Hoje eu vejo muita criança assim, mãe, 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 não aprendeu em casa. Espera um momentinho, a mãe está conversando e ela entender que aqui não é o momento dela falar. Ela vai ter um outro momento. Essa é uma virtude que a mãe tem que ensinar para o seu filho. Eu falo que a fé, eu falo que hoje eu peço muito, né? Aprendi esse ano, nem sabia que isso era um dom, a temperança, esse equilíbrio, né? O controle você vai conseguir com o equilíbrio. Então, dentro dessa oração que a gente faz, dentro da igreja, a gente tem isso. Os santos devem ter pedido muito isso. Com certeza! Então, eu fico vendo e falo assim, gente, como esses santos eles foram, porque eles foram do pó ao ouro, né? Porque eles hoje são santos, eles foram santificados, mas eles foram homens como a gente. E como eles tiveram que estar dentro da igreja, na oração, no jejum, lidando com suas fraquezas para conseguir esse controle, né, Tiângela? Eu acho que assim, como eles dão esse exemplo, quando a gente pega esses homens da Bíblia, esses santos, né, esses apóstolos, como eles tiveram que ter esse autocontrole para lidar com a palavra de Jesus e levar a palavra de Jesus à frente, né? Eu tenho um exemplo, esse final de semana, eu tenho quatro filhos, né, o meu genro virou para mim, o meu genro falou assim, nossa, Tânia, você teve sorte, né, quatro filhos, não são poucos, né, e todos assim, encaminhados profissionalmente e com bons relacionamentos. Aí minha filha falou assim, mas não precisou de muita coisa, né, falou para o marido dela, basta olhar para o exemplo que a gente tem em casa, que não dá para ser diferente. Eu fiquei muito orgulhosa, não que eu seja perfeita, né, porque nada é perfeito, né, mas eu vi no papo deles, né? Então assim, não adianta você falar, você tem que agir, né? E aí, Camila, como é que é, antes da palavra o exemplo, como é que é isso? Em primeiro lugar, mãe, eu queria partilhar com vocês a grande alegria que eu tenho de ser uma mãe e poder refletir sobre esse tema que a Tia Ângela colocou. Qual é a mãe que Deus quer que eu seja? Que eu acho que quando a gente está na caminhada da igreja, as coisas melhoram muito. Eu sempre tive um bom exemplo em casa, que São João Bosco já dizia que palavras bonitas não valem nada se não tivermos um bom exemplo. Graças a Deus eu tenho pais com exemplos maravilhosos, altamente espiritualizados, mas que não são tão religiosos. Não são tão de ir à igreja, embora Deus sempre fosse uma constância na minha casa e eles são espiritualizados. Mas eu agradeço hoje de já ter essa caminhada religiosa desde que as minhas filhas são pequenas. E várias respostas que a gente procura, como é essa mãe que Deus quer que eu seja? A gente acha na Bíblia, a gente acha, vou até partilhar com vocês aqui um livro que a Tia Ângela escreveu, que é o Ser Mulher à Luz da Bíblia. Como é importante esse livro para a gente, né? Como foi importante. Como esse livro é importante, esse livro é que foi um divisor de águas na minha vida. Que aqui a gente vai ver os exemplos de tantas mulheres, Maria, Isabel, Sara, Joquebede, Débora. E a gente vê que Deus é tão carinhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá as respostas para aquilo que a gente procura. Então, se a gente puder tirar um pouquinho do que essas mulheres ensinaram para a gente aqui de bom, para lidar com os nossos filhos, eu acho que a gente já vai ter feito uma caminhada muito grande. E isso é interessante, Tia, porque como eu estou falando, meus pais são católicos, são muito espiritualizados, mas não são religiosos. Eu não consegui isso ainda, levá-los para a missa na prática, por exemplo, todo domingo. Mas eu tenho tentado, inclusive, ser uma filha melhor, né? De agora ter a virtude e de dar o bom exemplo da vivência, mais do que nunca agora, como filha. Mas a minha mãe também é até engraçada, que agora eu não posso olhar para ela. Se ela falar assim, minha saia tá bonita, eu... mais ou menos. Você não é mãe que ora? Toda frase é mãe que ora. Agora tudo é assim, eu... Sim, daqui a pouco você vai ser também, porque você já é uma mãe que ora, né? Mas você ainda precisa, assim, vestir a camisa mesmo, assim, 100%. Mas independente da religiosidade, porque ela já é católica, é uma mãe, um pai que eu tenho que agradecer, assim, do fundo do meu coração todos os princípios que eu trago comigo. Agora uma coisa que você falou aí que eu acho interessante a gente falar. Pra mim foi muito difícil vivenciar a igreja, Camila, como mãe, hoje não mais, porque eu aprendi isso, né? Mas eu vivencio muito com as pessoas que chegam pra mim e falam assim, não vou na igreja porque a igreja é feita de homens. Se você for lá pra procurar o homem, você tá indo na igreja errada. Então eu falei, hoje, tia, eu tenho uma coisa muito, assim, legal, porque a gente que tá na frente, a gente vai escutando as coisas que vão vindo, né? E eu já fui uma dessas, de falar assim, ah, não vou na igreja porque eu escutei o padre falar isso, porque eu escutei a pessoa que vive lá da igreja fazer o errado, tá fazendo o errado e eu não tô querendo ir lá. E quando eu comecei a focar em quem por trás disso tudo, que era Jesus que tava lá e todos os ensinamentos, que é essas virtudes de fé e o equilíbrio e tudo, eu consegui ficar dentro da igreja e voltar pra igreja. Então nós mães que oram, né, nós que somos mães, né, e somos mães orantes hoje em dia, eu espero que a gente consiga passar isso não só pra nossos filhos, mas pras nossas famílias, pra que eles não procurem homens, mas que eles possam procurar o homem, que é Jesus. Pensando nisso, nós vimos, então, que os santos dão alguns conselhos para nós. O primeiro, o bom exemplo. Segundo, a fé. Terceiro, né, o autocontrole. E agora, Mônica, tem também a simplicidade, como é que é isso? É muito importante você ter a simplicidade ao falar no seu filho, a simplicidade de entender, a simplicidade no olhar, no tratar o outro, de ter esse olhar cristão, esse olhar em Cristo, olhar as pessoas à sua volta, como Cristo iria olhar. Saber abrir a mão, saber se comunicar, independente de quem é a pessoa. Os princípios básicos, bom dia, boa tarde, boa noite, dar licença. Tudo bem, são conceitos simples, mas que façam que o ser humano se torne um ser muito melhor. É do caráter, né, amor? É do caráter. Então, hoje eu vejo muito a minha filha, por exemplo, na minha comunidade, a gente às vezes tem missa à noite, ela acorda, mamãe, vamos para a missa, a gente já está atrasado para a missa. Não, minha filha, a missa é hoje à noite. Ah, então tá bom, mamãe. Então, quer dizer, é numa simplicidade, num hábito que ela já tem de sempre ir de manhã, quando não tem, já sente falta. É, eu vi o padre Fábio falando uma coisa que me marcou, que a fé é a maior fonte de autoconhecimento. Então, quando a gente pensa que a igreja é feita de pessoas, ah, eu vou por causa de fulano ou eu não vou por causa de fulano, é porque você não está totalmente espiritualizada, porque você vai quando você começa a se conhecer, nem que seja se conhecer seus defeitos, para superá-los, também seus defeitos, mas, sobretudo, para beber da graça mesmo, você tem que ter esse autoconhecimento, e quem te gera isso é a fé, é Deus, e é a partir daí que as portas se abrem, que seu coração se abre, né? Então, que a gente não julgue e que a gente vá, principalmente nós que somos mães, que a gente abrace essa responsabilidade, a responsabilidade de trazer Deus integralmente para a vida dos nossos filhos. Gente, só interromper um pouquinho, eu acho assim, as virtudes são essenciais na educação de um filho, sem elas, né? Mas, mais do que isso, gente, é oração, você de manhã acordar e orar pelo seu filho, pronunciar o nome deles em detalhes, as necessidades de cada um, as dificuldades que eles estão passando, então eu, por exemplo, eu tenho muitos filhos, eu tenho que rezar muito, eu tenho muitos netos, né? Vou ter muitos netos, por enquanto só tenho um, mas tenho filhas grávidas, então, é oração mesmo, gente, quanto mais a família for maior, é mais oração, mais joelho no chão. Verdade, e isso é um dever de uma mãe, uma virtude, né? É o que sustenta, né? Os filhos, né? Isso, dentro desse dever, Aline, como é que a gente desenvolve essa virtude? Então, eu falo que a gente faz esse dever da oração, o dever de ser mãe, né? Porque isso é pesado, né? Se a gente for pensar, a gente está criando filhos, né? Eu acho que você tem que ter, eu falo que é igual uma musculação, Tia Ângela, de pouquinho em pouquinho. Não adianta eu falar assim, agora eu vou começar a rezar quatro horas. Eu acho que é de pouquinho em pouquinho. Eu vou começar a ir a uma igreja com esse olho de uma mãe mais tranquila, mas menos preconceituosa, tirando o homem de frente. Vou começar a ter esse exercício diário, de começar a rezar o terço, mesmo não muito concentrada naquele terço. Vou procurar, até com a gente lá mesmo, das mães que oram, quem quiser, estamos aí para ajudar vocês. Em que oração, de como eu fazer até sentar, o meu dever é mostrar aos meus filhos também o caminho da fé. Mostrar como que se reza uma ave maria, mostrar uma salve rainha, o porquê de cada oração foi feita, o ensinamento, o dever da mãe é ensinar, né, Tia? E também de aprender, né? A mãe hoje, a gente aprende que a igreja é uma grande mãe, não é? A igreja é uma grande mãe, então que a gente possa aprender como ela, a gente possa trazer todo esse ensinamento da oração para dentro da nossa casa. Aproveitando que Tânia e Aline falaram sobre oração, vamos nos dar as mãos e praticar a oração? Vamos rezar juntas? Cristo quis nascer numa família cristã. Nossa Senhora foi a mãe que Deus queria. Por isso, nós pedimos nessa oração, Senhor, dai-nos a graça de ser a mãe que Deus quer que nós sejamos. Que nós possamos, seguindo o exemplo de Maria, desenvolver as virtudes que são necessárias para a educação dos nossos filhos. Dai-nos, Senhor, o dom, a virtude da fé, a virtude do autocontrole, a virtude de ser exemplo para os nossos filhos. Mas queremos também te agradecer, Senhor, pela família, por tudo aquilo que nós já caminhamos com o movimento de mãe em busca daquilo que é ser a mãe que Deus quer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos alertado, por todo o discernimento que o Espírito Santo tem trazido para a nossa vida. Obrigado. Nós queremos encerrar mesmo esse programa dizendo eu quero ser a mãe que Deus quer para mim. Amém? Amém. Te convido. Inscreva-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos oficial. Curta, compartilhe, reze conosco e seja a mãe que Deus quer que você seja. E siga nossas redes sociais, hein? Nós esperamos vocês lá. Amém. Amém.